Graça e paz amados de Deus, é querido, você está no meio do nosso seu, no nosso Ponte Teológico, estamos aí para mais um review sensacional, para você que não me conhece, eu sou o Pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internets da vida compartilhando conhecimento com um pouquinho de resfriado, mas vamos lá, mais um pouco anasalada, mas estamos juntos, vamos mostrar para você essa obra interessantíssima da editora Vida Nova, os autores, os autores é a Karen Jobs, uma teóloga, coisa rara, e o do Moisés Silva, uma obra com 485 páginas, brochura, certo? Fica comigo até o final desse vídeo, para você acompanhar aqui os fatos relevantes dessa obra, e você que não é inscrito no nosso canal, eu peço a você que se inscreva, cara, se assiste meus vídeos aí, mas não se inscreva, o que custa? Custa nada, se inscreva no meu canal aí, ative o sininho da notificação para você receber as novidades, tá certo? Compartilhe este vídeo aí com pessoas que você sabe que gosta de teologia, nos grupinhos de WhatsApp, no Telegram, tá certo? Para o pessoal conhecer, para você ajudar também a engajar o canal, faça seu comentário também, e deixe o seu like, tá certo? E se você deseja fazer parte aí do nosso grupo do WhatsApp da Família Ponte, onde a gente divulga aí as promoções, os lançamentos, a gente troca figurinhas interessantes, basta você se tornar nosso patrocinador, nosso apoiador aqui embaixo, fixado nos comentários, tem o link do Apoia-se, você vai entrar lá na plataforma, e você vai patrocinar o nosso canal a partir de R$10, se você tem condições de abençoar com R$15, com R$20, enfim, dentro das suas possibilidades, vou colocar você no nosso grupo do WhatsApp, e quando a gente bater a meta financeira que você vai ver lá na plataforma do Apoia-se, nós vamos começar a sortear livro de teologia, e lembrando, eu vou deixar o link aqui, da Amazon, o filial da Amazon, vou deixar o link aqui dessa obra, fixar nos comentários para você adquirir essa obra através do meu link e me abençoar. Tá certo? Olha só que interessante, vamos ver quem são os autores? Como falei para você, é a Karen Jobs, PhD em Westminster Theological Seminar, professora da Cátedra Gerard Haston, do Novo Testamento, grego exegese, professora emérita de Wheaton College em Illinois, é autora de vários livros, entre eles, Exegetical Commentary, 1ª, 2ª, 3ª João e 1ª Pedro, né? Para quem não lembra, é o Comentário Exegético publicado pela Vida Nova. Certo? A série Commentary Exegético é essa aqui, ela que comentou, Karen Jobs, tem review também aqui no canal, tem fixado também o link lá darmos para você adquirir essa obra. O outro autor é o Moisés Silva, PhD na Universidade de Manchester, lecionou estudos bíblicos em Westminster Theological Seminário, ou seja, seminários calvinistas, especialista em Novo Testamento, a interpretação bíblica. Escreviu vários livros, entre eles, Filipenses, ou seja, Filipenses, né? Comentário aos Filipenses, do Becker Exegético Commentary. Muito bem. O que diz aqui na outra capa? Diz o seguinte, ó. A história didática abrangente e acessível apresenta aos leitores as versões gregas do Antigo Testamento, é acessível a estudantes sem nenhum conhecimento prévio sobre a Septuaginta. Interessante, ó. Mas também é informativa para estudiosos experientes. Os autores destacados, os autores destacados e estudiosos da Septuaginta, exploram sua história, as diversas versões disponíveis e sua importância para os estudos bíblicos. Esta nova edição foi substancialmente revisada, expandida e atualizada para refletir os principais avanços nos estudos da Septuaginta. Aí temos aqui uma declaração do Peter Dentry, que é da Southern Baptist Theological Seminar, autor de O Reino de Deus, através das Alianças de Deus e da Editora Vida Nova. Ele diz o seguinte, ó. O convinte e a Septuaginta é, sem exceção, o melhor ponto de partida para o campo crescente e complexo de estudos da Septuaginta. Nessa segunda edição, os autores esclareceram equívocos, responderam a críticas, revisaram e atualizaram inteiramente a obra e acrescentaram conteúdo proveitoso para o uso das edições de Gottenham. É leitura essencial para todos os que estudam a Septuaginta. Show, né? Muito bem, já mostrava você o rostinho dos autores. Vamos mostrar, portanto, o Sumário. Ó, é uma obra recente, um lançamento aí, a tradução da Susana Klaassen. Uma obra aí, ó, primeira edição, 2024. Foi lançada em 2015, nos Estados Unidos, né? Um pouquinho tarde, né? Vida Nova, lançando aí nove anos depois. Mas, tudo bem, é de tarde que nunca. Sumário. Vamos mostrar o Sumário. Só lembrando a você, deixei fixado aqui o link nos comentários, né? Da Amazon, para você adquirir essa obra e estar abençoando o nosso canal, tá bom? Lista de ilustrações, né? São aquelas, os prefácios, né? Para a segunda edição, porque você sabe, foi revisada, foi ampliada. Então, tem vários prefácios. Introdução. Por que estudou a Septuaginta? A primeira parte, a história da Septuaginta, a origem da Septuaginta. A gente fala Septuaginta, né? Porque não existe G de geladeira, né? No grego, né? Às vezes, a gente usa a pronúncia do grego, né? Septuaginta, Septuaginta, enfim. Septuaginta é portuguesão, né, pessoal? Então, vocês não reparem se eu falar Septuaginta. A origem da Septuaginta e a das outras versões gregas. A transmissão da Septuaginta, a Septuaginta, a Septuaginta nos termos modernos, a Septuaginta como tradução. Vem a parte 2, a Septuaginta nos estudos bíblicos. Beleza, é o capítulo 5. A língua da Septuaginta. O estabelecimento do texto da Septuaginta. O uso da Septuaginta para a crítica textual da Bíblia hebraica. As descobertas no deserto da Judéia, os estudos da Septuaginta. A Septuaginta e o Novo Testamento. A interpretação da Septuaginta. O que mais? O que mais? A terceira parte. A situação atual dos estudos da Septuaginta. Nossos antecessores estudiosos da Septuaginta de uma geração anterior. Estudos atuais de língua e tradução. A reconstrução da história do texto. O desenvolvimento teológico na era helenística. Apêndices, né? As principais organizações e projetos de pesquisa. Obra de referência, glossário, diferenças de numeração de versículos entre as versões. E a Septuaginta. Símbolos e abreviações do apato crítico de Göttingen. E tem os índices aqui. Expressões hebraico-ramaico, de termos e expressões de grego. Certo? E aqui tem uma espécie de índice das ilustrações. A mapa do mundo helenístico. Os mapas. A códice. As fotos dos códices. Os manuscritos. Vaticano, Alexandrino. A Septuaginta maior de Cambridge. É muito interessante, né? Perdão. A gente estudar. E a gente conhecer também através de fotografias. Pena que são fotos em preto e branco, né, cara? Uma pena. Acho tudo bem. Segue o jogo. Deixei marcado aqui o capítulo 4. Na página 119. Para lermos um trecho. A Septuaginta como tradução. Vamos ver o que diz aqui, ó. A Septuaginta como artefato cultural. Toda tradução é feita para uma língua e uma cultura específicas e com propósito específico. E essas realidades não apenas determinam a abordagem dos tradutores e seu trabalho, mas também definem as características do texto que eles produzem. Não se sabe praticamente nada a respeito das épocas e lugares em que os diversos livros das escrituras hebraicas foram traduzidos. É possível fazer inferências confiáveis sobre a origem da tradução, como propõe, por exemplo, o modelo interlinear? Devemos entender a tradução grega em referência ao texto hebraico, como fez o tradutor? Ou devemos lê-la sem levar o hebraico em conta, como fez a maioria dos primeiros leitores? De uma língua para outra. Se desejamos entender a Septuaginta, temos de reconhecer as dificuldades que acompanham o trabalho de tradução. Traduzir uma declaração para outra língua apresenta alguns desafios linguísticos. O tradutor deve primeiro entender o texto original e, então, encontrar o equivalente apropriado na língua de destino. Precisa decidir se é necessário traduzir expressões figuradas de forma literal. Além do mais, tem de levar em conta fatores conceituais. Cabe ao tradutor reexpressar o assunto em questão em outra língua. Quando o texto grego difere do hebraico, por vezes as variações permitem a certa acesso a conceitos teológicos e hermenêuticos presentes na cultura judaica e clenística do tradutor. Interpretação pelos tradutores gregos. Elementos interpretativos da versão grega podem ficar especialmente evidentes quando os tradutores omitem ou acrescentam palavras ou expressões. Há ocasiões em que conseguimos detectar a interpretação teológica. Alguns temas discutidos são expressões antropomórficas, escatologia e expectativas messiânicas. Em outras ocasiões, talvez o tradutor reflita em influência de uma tradição exegética que procurou esclarecer o texto à luz do ensino oral de liturgia. Por fim, é possível que considerações sociopolíticas tenham motivado o trabalho do tradutor. No entanto, todas as tentativas de extrair referências interpretativas dos textos gregos devem ser feitas com grande cautela, tendo em conta as complexidades e sutilezas envolvidas. Mas aí você pode parar aí o vídeo, se assim você desejar. Aqui, ó. Aceptor Grinta como artefato cultural, ó. Bacana, né? Então, é uma obra, pessoal. Veja que é interessante. É uma obra. Ela é um modelo internear. É uma obra que... Olha, notas de rodapé. É uma obra que vai atender principalmente quem está começando nos estudos, Aceptor Grinta. Não é uma obra que você lê e não entende quase nada. Né? Já muito avançado. É um... Ao mesmo tempo que vai aí ajudar aí os iniciantes no estudo da Aceptor Grinta. Vai acrescentar também informações para aqueles que já tenham noção, já começou os estudos. A verdade é que nós, protestantes, a maioria de nós, estudamos pouco sobre Aceptor Grinta, né? Então, tá aí uma obra de leitura obrigatória para quem gosta aí de crítica textual, para quem gosta de estudar sobre o assunto. De uma língua para outra, desafios linguísticos, ó. Produziu uma tradução, um trabalho que envolve diversos níveis de interpretação. O primeiro nível inerente ao próprio processo de leitura consiste simplesmente na compreensão do significado do texto. O tradutor tende a tomar várias decisões e a maioria delas não está sujeita a pensamentos conscientes, muito menos ao longo da deliberação. Antes, as decisões fluem mais ou menos naturalmente da competência do tradutor na língua em questão, de seu conhecimento do assunto, sua riqueza e o caulado e de seus viéses pessoais. Olha, tem isso também, né, cara? Tá vendo? Toda tradução, cara, essa que é a verdade, toda tradução vai ter um quê, né? Em algum determinado momento o cara vai ter que trazer uma interpretação, não tem pra onde correr. Mas isso altera a mensagem central da palavra de Deus, não. Tá vendo? Fatores conceituais, aí. Aí você pode parar o vídeo aí, se você quiser ver mais detalhes. Interpretação pelos tradutores gregos. Só lembro de você, pessoal, não esquece de adquirir essa obra aqui através do meu link, que está fixado aqui nos comentários, link da Amazon. Não somente, pessoal, livros, né? A gente sempre fala nas lives, não somente livros você pode adquirir através do meu link, mas qualquer coisa que você quiser comprar aí, produtos de beleza, de informática, vestuário, entendeu? Vou comprar uma televisão, pastor, no seu link. Poxa, eu vou ficar muito grato. Interpretação teológica. Interessante, ó. Teologia, como todos os sistemas de pensamento, se desenvolve ao longo do tempo e é moldada por experiências. Por exemplo, a teologia de Israel, na época do rei Davi, era consideravelmente diferente da perspectiva teológica dos judeus exilados na Babilônia, que, por sua vez, era diferente da teologia dos judeus que viviam sob o domínio humano no primeiro século. Elementos teológicos inseridos pelos tradutores em seu texto refletem, supostamente, a tendência teológica de sua época, que talvez não fosse igual ou mesmo coerente com o pensamento do autor do texto original. Essa questão é importante não apenas para os estudos da Septuaginta, mas também para acompanhar o desenvolvimento do pensamento do judaísmo no NT e nos escritos patrísticos. Você pode parar o vídeo aí. Muito interessante, né, cara? É uma linguagem tranquila, percebeu? Uma linguagem fácil, de fácil compreensão. Não me parece ser, nesse primeiro momento, não me parece ser uma obra cansativa, uma leitura cansativa, uma maneira como eles escreveram. São dois autores, né? Moisés e a Karen Jobin, que foi a comentarista do comentário de Primeira Pedro, né? Publicado aí, comentário exegético. E é isso aí. Acho que deu para você ter uma noção, não deu? Convinte a Septuaginta ou a Septuaginta, Karen Jobs em Moisés Silva. Moisés Silva, Moisés com quase 500 páginas, queridos. Diz para mim aí, se você já comprou, está no seu radar. Deus abençoe sua vida e até a próxima.